Olá pessoal, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos falar sobre materiais para iniciantes. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para começar em 2022. Primeiro, vocês precisam de uma pistola de cola quente. Gente, não precisa ser uma pistola já igual a essa aqui não. Vocês podem começar com aquela pistola básica. Tem uma que ela é azul, que eu vou mostrar para vocês aqui, uma grande. Eu tenho ela grande, tenho ela pequena. Então, eu sempre utilizei a pequena. Dessa aqui que eu estou falando, essa grande aqui eu quase não utilizo. Ela tem um botão de liga e desliga, tá? Ela não fica desperdiçando cola aqui, porque tem umas que ficam pingando aqui o tempo todo. Ela não fica pingando. Então, vocês podem comprar dessa pistola aqui, pequena. Na ladeira bijuterias, vocês encontram os dois tamanhos. Por que eu prefiro a pequena? Porque o bico é menor, o bastão de cola é menor. Eu acho ela mais delicada na hora de fazer o acabamento. Se precisar colocar num lugar onde é pequeno. Esse bico aqui é difícil para entrar. Então, eu prefiro a pistola pequena. Essa aqui eu ganhei, tá? Não tem três meses que eu ganhei essa pistola aqui de presente de uma amiga. Ela trouxe para mim dos Estados Unidos. Mas, a que eu utilizava esses anos todos, era uma azul. Primeiro eu tive aquela preta. Depois, eu tenho ainda a minha azul, só não está aqui. Mas, eu tenho a azul menor. E eu ganhei essa aqui também da ladeira bijuterias. Então, pistola de cola quente, os bastões de cola, cola universal, pegamil, tec bonde, ou cola de silicone líquida. Aqui, ó. Vocês precisam ter uma das três. Não precisa ser especificamente. As três. Uma das três. Uma cola que vocês vão utilizar muito para poder colar os bicos de pato nos laços é a Brascoplast. Então, vocês vão precisar de uma Brascoplast. Vocês vão precisar de uma cola instantânea para colar os apliques. Vocês podem comprar a Tec Bond 200 ou a Hand Bond 2. Eu indico a Tec Bond 200 porque ela tem mil e uma utilidades. Ela cola aplique de biscuit. Ela cola muito bem emborrachado. No entanto, está aqui, ó. A primeira indicação dela é para borracha. Borracha, couro, madeira, metais. Não escurece, não craquela. Eu estou acostumada a utilizar a Tec Bond 200 para resina, para plástico, para aplique de biscuit, para emborrachado. Ela é excelente. Então, essa cola aqui vocês precisam ter. Além disso, fita Delfix para encapar as tiaras. Quem optar por encapar as tiaras com fita dupla face, quem preferir, pode utilizar a cola de silicone também, que segura muito bem, tá? Então, não precisa ter as duas. Pode ter uma das duas opções. Borrachinha, antideslizante, para colocar nos bicos de pato. Bicos de pato, quais tamanhos? Ó, bico de pato de 6 centímetros. Bicos de pato de 5 centímetros. Esse aqui, esse de 6 centímetros, ele é ideal para laços G e até mesmo alguns laços GG. Então, o que eu vou precisar... Vou só pegar aqui, que está fazendo barulho. Ó, bicos de pato em três tamanhos. 6 centímetros, 5 centímetros. Esse aqui, ele tem 3 centímetros e meio. Então, esse aqui para laços G, GG. Esse aqui para laços M ou parzinhos. E esse aqui para aqueles lacinhos de bebê. Esses lacinhos menores. Assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vocês utilizam esse tamanho aqui de bico de pato. Esse lacinho aqui, ele tem... 4 centímetros e meio. Então, esse bico de pato pequenininho aqui, ó, é ideal. Tá? Além dos bicos de pato, vocês vão precisar também de tiaras. Tiaras de 10 milímetros. Essas aqui, ó. Essas com dentinhos. Borrachinhas. Borrachinhas. Não precisa ser coloridas. Pode ser de uma cor só. Quanto menos vocês gastarem, melhor. Porque vocês precisam obter primeiro o resultado, fazer um investimento pequeno, obter um resultado para depois vocês conseguirem reinvestir sem ficar tirando do dinheiro da casa, das suas economias. Para vocês ficarem só investindo, comprando material. Não. Primeiro faz o investimento, depois espera o resultado para poder reinvestir. Então, ó. Borrachinha. Essas tiarinhas aqui, ó, são ideais para colocar aquelas bolinhas, tá? Para fazer tiara com bolinhas. Não compre em grande quantidade. Compre um pacote desse, um pacote desse aqui, bico de pato, um pacote com 30 ou 50. Eu não sei a quantidade que vende aí na cidade de vocês, onde cada uma de vocês mora. Então, mas não compre em muita quantidade. Além disso, vocês vão precisar de cola, tá? Então, lembrar aqui qual era a cola que eu precisava mostrar. Essa cola vinil aqui, ó. Ela é cola para PVC. Essa cola aqui, vocês vão utilizar para colar os laços. Piscina. Esse tipo de laço. Aqui, ó. Ela é a única cola que segura esse tipo de lonita aqui, tá, gente? Só esse adesivo plástico aqui para PVC. Tem outras marcas, tá? O ideal é comprar pequeno. Porque fica abre e fecha, abre e fecha. Com o tempo, ela vai perdendo a qualidade. Então, ó. Ela é ideal para colar isso aqui, ó. Vão precisar de meia de seda. Quais cores? Não precisa comprar todas as cores. No começo, compre só as cores básicas. Ó. Pérola. Rosa, porque vende muito. Vocês podem comprar dois tons de rosa. Rosa bebê e esse tonzinho aqui de rosê. Deixa eu achar aqui a outra que eu vou colocar para mostrar para vocês. Branco, que utiliza bastante. Vermelho. Um tom de amarelo. Não precisa ser amarelo, hein? Amarelo claro, amarelo. Um tom de amarelo. Para vocês terem aí um tomzinho de amarelo. Um salmão. Um azul bebê ou um preto. E assim, quando o cliente perguntar que cor você tem, você pode dar essas opções de cores. Ó, um azul bebê. Então, tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito opções de cores, tá? Dá para fazer aí bastante tiaras. Mas, não precisa ser mais que isso. Algumas pérolas, por exemplo. Pérola, cor de pérola. No tamanho quatro, que utiliza bastante. No tamanho seis e no tamanho oito. Por que tamanho seis e tamanho oito? Para vocês conseguirem colocar nessa tiara aqui, ó. Pérola, cor de pérola. E o tamanho quatro é para bordar, para fazer aquela chuva de pérola, para colocar no meio dos laços. E alguns apliques. Quais são os apliques? Vocês podem utilizar aplique de biscuit, aplique de resina, aplique de plástico. Vou mostrar aqui algumas opções. Ó. Alguns apliques que combinem com tudo. Não precisa ser um tema específico. De cores variadas. Vou colocar aqui. Deixa ele aplicar. Aplique de biscuit também. Ah, eu prefiro aplique de biscuit. Eu prefiro... Então, vocês têm algumas opções. Ó. Ó. Vou colocar. Deixa eu pegar outra. Essa aqui é essa bonequinha. Está sempre... Ó. Coloridas. Diferentes. Tá? Tá? Tesoura. Essa tesoura para corte de fita. Uma outra tesoura que vocês já têm em casa para cortar lonita, para cortar manta de strass, para cortar qualquer outra coisa que não seja fita. Fita, vocês precisam ter uma tesoura específica só para fita. Por quê? Se cortar outra coisa, depois vai acabar estragando. Então, o ideal é que vocês tenham duas tesouras. Uma pode ser até essas aqui, ó. Essas pequenininhas assim, ó. Tá? Não precisa ser grande, não. Pode ser essa pequenininha aqui, ó. Linha. Aqui eu utilizo a linha de nylon 60 ou a linha de nylon 40. Então, são essas duas aqui que eu tenho. Vocês podem escolher uma das duas. A 60, ela é mais fina que a 40, tá? Então, um rolo de linha, uma régua, isqueiro, fita métrica, Alfinetes. Além disso, vocês vão precisar também de agulha. Aqui eu utilizo a agulha número 8. Ó, aqui tem duas, tem mais ali. Vocês vão precisar também de um lugar para colocar as agulhas e os alfinetes. Eu ganhei esse aqui, ó. É esse aqui que eu utilizo para vocês espetarem. Vocês podem fazer também, tá? Uma almofadinha de tecido, de malha, ou o que vocês tiverem aí para poder espetar as agulhas e os alfinetes. Alfinetes. Caneta, porque às vezes vocês precisam marcar alguma coisa, precisa escrever alguma coisa aí, caneta. Prendedores. Aqui eu utilizo muito esses prendedores aqui, ó. Quem não tiver, pode utilizar bico de pato. Aqui, olha o tanto de bico de pato que eu tenho aqui, ó. Às vezes ele vem quebrado, às vezes ele vem torto. Então, eu não jogo fora. Eu utilizo bico de pato ou prendedores, porque na hora de você fazer um alinhado, na hora de você precisar segurar alguma coisa no seu laço, você vai precisar desses prendedores aqui. Além desse material aqui, vocês podem ter extra aí, ó. Tubo de strass. Lonita. Para fazer o laço piscina que eu falei. Ó. Não comprem muito. Tenham sempre uma ou duas, duas cores, no máximo. Tá? Agora nós vamos para as fitas. De material. Assim, eu acho que isso aqui já tá bom. Ela é muita coisa. Então, para quem tá começando, isso aqui já tá de bom tamanho. Não precisa comprar mais do que isso. Além disso aqui, vocês vão precisar de fitas. Que é o mais importante. Além disso. Não cabe mais aqui. Então, eu vou falar pra vocês. Vocês vão precisar de fita vermelha, fita branca, nos três tamanhos. Fita vermelha, número 2, número 5 e número 9. Fita branca, número 2, número 5 e número 9. Azul bebê, 2, 5 e 9. Escolham tons que saiam, que tem bastante saída, como vermelho, branco, amarelo, rosa, rosê, azul bebê, salmão. Eu tô falando pra vocês as cores que mais saem aqui, tá gente? Então, são essas cores que eu sempre indico pra quem tá começando, comprar. Porque são as cores que mais tem saída. Precisa comprar quantos rolos de cada? Um rolo de cada. Pra vocês terem uma noção de como vai ser, de quanto vocês vão vender, o que vai ter mais saída. Então, procure comprar pouco. Não vou lá e vou comprar 10 rolos brancos, 10 rolos vermelhos. Não, gente. Não tem necessidade. Então, são essas cores aí que eu falei. Branco, vermelho, rosa, rosê, amarelo clarinho, salmão, azul bebê, vermelho. São essas cores. Além disso, vocês podem também ter uma fita jeans. Que, assim, é pra todas as ocasiões. O jeans combina com tudo. Não precisa ser os dois tons de jeans. Ó, pode ser só esse aqui, ou pode ser só o jeans, claro. Além disso, é... fita estampada, Fabrícia. Qual fita estampada você indica? Uma fita estampada neutra, ó, tipo essa aqui. Uma fita estampada de verão, tipo essa aqui, ó, que é de frutinhas. Super indico. Uma fita estampada, assim, ó, com coraçõezinhos, que dá pra utilizar em várias ocasiões, em várias estações. As frutinhas nunca saem de moda. Coraçãozinha, estrelinha, listrinha, poá. Essas, é... Essas estampas, gente, não saem da moda. Sim, ó, elas estão sempre em alta. Então, em qualquer ocasião, em qualquer estação, essas fitas aqui podem ser utilizadas. Tá? Então, essas são as minhas indicações de fitas estampadas. Precisa ter de... Quanto? Um rolo de cada tá bom, ou cinco metros de cada. Tá de bom tamanho, pra vocês terem uma noção de qual vai ser a saída. Essa manta de strass aqui também, ó, é muito utilizada. Umas duas cores. Tem ela, esse tom de rosa que eu utilizo muito, e essa aqui, ó. essa aqui, ela fica bem com qualquer cor de fita. Se eu colocar aqui no laranja, ó, ela puxa pro laranja. Se eu colocar aqui no rosa, ela puxa pro rosa. Então, essa aqui, ó, essa furtacor aqui, ela é ótima pra qualquer tom de fita. Então, essas mantas de strass aqui também são importantes vocês terem. E aquela manta de strass que a gente borda pra fazer a chuva de pérola. é essa aqui, ó. E vende o pedacinho. Fazer assim, não, vende os pedaços. Aí. Tem, vende, às vezes, o pedaço grande, o pedaço pequeno. Então, essa manta de strass aqui também. Então, pessoal, essa aqui é a minha sugestão de materiais para iniciantes, tá? O que vocês precisam aí pra começar agora em 2022, tá? Nada além disso. Faltou alguma coisa? Ah, Fabrício, tô precisando comprar pedraria. Aí sim, compra. Olha, eu tô tendo encomenda, tem gente me perguntando, tá tendo muita procura, eu posso comprar pedraria? Pedraria? Sim, pode comprar pedraria. Qual cola que eu utilizo? Essa aqui aí, você vai precisar, além dessa aqui, você vai precisar de uma outra cola. Que é essa aqui, ó, pra colar pedraria são essas duas colas aqui, ó. Então, primeiro procurem ver o que vai sair, o que vai ter procura, o que vocês vão vender mais. Façam uma peça de cada, coloquem pra divulgar, pra depois sair fazendo um monte, e às vezes até estragando material, não tem necessidade. Ah, eu vou fazer um pouquinho de tiara de bebê, vou fazer umas três tiaras de bebê, vou fazer uns três laços diferentes, vou fazer uns três arcos. Pra vocês terem uma noção, qual vai ser a procura, o que vocês vão vender mais. Eu, por exemplo, aqui, eu não vendo novidade, não vendo, faço, divulgo, mas não vendo novidades. por exemplo, acho que falando retrasado, aqueles bichinhos do fundo do mar, que o mundo estava procurando, querendo comprar aqueles bichinhos do fundo do mar, vou até mostrar aqui pra vocês. Teve uma procura, assim, entre as artesãs, ó, esses bichinhos aqui, vem um pacotinho com vários. Eu fui uma das primeiras a comprar aqui na minha cidade. Logo que chegou, eu fui comprar. aí me pergunta assim, você vendeu? Não, não vendi. Se eu disser pra vocês que eu vendi cinco tiaras, foi muito. Então, assim, eu não vendo novidade. Agora, laço é todo dia. Os laços que eu faço, as cores que eu faço, que eu posto lá, isso sim, eu vendo, tá? Então, o meu carro-chefe aqui, são laços. E quando eu fazia adereços de carnaval, também, eu vendia muito. Aquelas fantasias, também, eu vendia muito. Aqueles sapatinhos de bebê, todo trabalhado, também vendia muito. Aí, como eu parei com essa variedade, hoje, só faço laço. E, às vezes, faço algumas peças da moda, como essa tiara de, de peixinhos do fundo do mar. Então, as pessoas preferem comprar somente os laços, tá? Então, esse é o meu carro-chefe aqui, o laço. É o que eu mais vendo. Então, a minha dica pra vocês é essa, são esses materiais que vocês precisam para começar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, que eu respondo, ou pode me mandar no direct, lá no Instagram, que eu respondo também. Então, o nosso vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus.